E aí, falar de saúde é tão importante, né? Começar o dia falando de saúde, motivando você a cuidar do seu organismo. Que exercitar o corpo, fazer atividades físicas faz bem para todo organismo, ninguém tem dúvidas, não é mesmo? Mas qual atividade escolher? Hoje nós vamos falar sobre atletismo, sobre atividade física em geral, como atividade física pode influenciar na vida das pessoas. E no meio de tantas opções, como escolher a que se encaixa melhor na sua rotina, no seu estilo de vida. Para falar mais sobre esse assunto, nós convidamos a personal trainer, Fernanda Carvalho, para estar junto com a gente aqui e bater esse papo repleto de muita saúde, não é Fernanda? Fernanda, seja bem-vindo, um bom dia! Olá, bom dia a todos, muito obrigada pelo convite. Ô Fernanda, quando a gente fala de atividade física, a gente já pensa assim, eu vou começar a fazer atividade física porque eu quero acolher todos os benefícios. Quem se decide a fazer, a realizar atividade física, quais são os benefícios aí para a saúde, para o organismo? Primeiro a gente tem que deixar claro que atividade física e exercício físico são duas coisas diferentes. A atividade são todas as coisas que a gente faz no dia a dia. limpar a casa, lavar vasilha, passear com o cachorro, tudo isso é considerado atividade física e tem um gasto calórico também, mas é diferente de um exercício físico, no qual ele é determinado, ele tem o tempo, ele tem as cargas e ele tem um objetivo. Então, a gente gosta profissionalmente de diferenciar a atividade do exercício físico. Ótimo! Ai, que bacana, Fernanda, bom dia para você, obrigada pela participação aqui com a gente. Então, dentro dessa sua resposta aí, fala para a gente, a pessoa que só faz atividade física, ou seja, essas atividades no nosso dia a dia, é o suficiente ou não? Ela tem que fazer também os exercícios físicos? É, o exercício físico ele é fundamental para a melhora da saúde como um todo, porque os benefícios, quando o exercício físico ele é planejado, ele tem as cargas e tem o tempo de trabalho, então os benefícios são muito maiores do que a gente chama de AVDs, que são as atividades da vida diária, né? Então, a gente tem que se dedicar ao exercício físico também. Ah, eu trabalho o dia inteiro, eu limpo o caso o dia inteiro. Não, mas você precisa também ou fazer uma musculação ou uma caminhada, o que encaixar melhor aí no seu dia a dia. Ô, Fernanda, e falando de escolhas, quais são os primeiros passos, então, para quem está acompanhando o programa, não faz nenhum exercício físico, tem uma vida muito sedentária. Qual que é o primeiro passo para sair aí desse sedentarismo? Procurar um cardiologista. A gente recomenda, assim, o primeiro passo sempre o cardiologista, porque as respostas do coração são as que vão mudar primeiro, né? Quando você passa a fazer um exercício, é quando você fala, nossa, meu coração está acelerado, porque realmente o seu coração tem que bater um pouco mais forte para distribuir o sangue pelo corpo inteiro, para a musculatura, ter mais aporte sanguíneo. Então, com essa mudança do ritmo cardíaco, a gente pode ter algumas respostas que antes a gente não sabia como que ele ia se comportar. Então, fazendo esses exames é muito importante. O número um, procurar um cardiologista para começar as atividades. Certo. Fernanda, agora, os exercícios físicos são aí, né? Diversos, né? A gente tem uma gama imensa aí, né? Coletivos, individuais, enfim. Tem muitas opções. É importante que a pessoa saiba aí qual é o exercício ideal para ela? Tem que ser algo que a pessoa goste? Ela aprende a gostar? Existe isso de aprender a gostar de alguma atividade, algum exercício? Então, vamos lá. Primeiro, se você não faz nada, busque o que encaixe na sua rotina. O melhor exercício é aquele que você consegue fazer, né? Ah, às vezes eu gostaria de jogar tênis, mas onde eu moro nem existe quadro de tênis, então como que faz, né? Então, ah, não, eu consigo correr. Então, vou correr, porque aquilo é o que eu consigo encaixar nesse momento. Gostar do exercício. Eu sempre falo para você se dar três meses dentro daquele exercício, daquele esporte, para você começar a gostar. Porque no começo, tudo realmente é difícil. Qualquer coisa que você comece, não só um exercício ou esporte, qualquer coisa que você comece, a gente tem dificuldade no início, né? Então, eu falo, se dê três meses para você meio que começar a se conhecer dentro daquele esporte ou exercício, conhecer pessoas, entender um pouco mais. E aí sim, você ali colocar na balança se vale a pena continuar ou de repente procurar um ou outro. Mas se dê três meses. Ô, Fernanda, quando eu penso em exercício físico, né? Falando hoje até, quando eu falei, ah, a gente vai falar de exercício físico no Santo Café, eu pensei, eu vou perguntar isso para a Fernanda, porque o que que acontece? Quando a gente escolhe um exercício físico, ah, vou me propor ir na academia, vou lá, fazer musculação. Só que daí tem a questão da resistência, eu estou começando. Então, até para melhorar a resistência, aí fala, não, mas eu estou ficando fraco demais, não vou continuar fazendo isso aqui, não. Aí nem espera esses três meses. Nesses três meses, essa resistência, ela vai melhorar também? Vai melhorar também, porque a resposta fisiológica, não é que ela é lenta, mas é porque nós queremos tudo muito para agora, né? Então, a gente tem que esperar todo esse processo fisiológico criar uma resposta para então a gente sentir. Às vezes o organismo já internamente está ali melhorando, mas visualmente você não está vendo, você não tem a sensibilidade ou a sensação de que está melhorando. Mas ali a sua circulação já está muito mais, vamos dizer assim, com os capilares mais ativados, a sua pressão arterial já está melhorando, já está, quem tem pressão alta já está baixando essa pressão. Provavelmente uma glicemia ali, se você também tiver, uma dislipidemia, já está tudo melhorando internamente, mas visualmente a gente não vê. Então a gente acha que está demorando, mas não, são processos para que tenha uma resposta visual. O visual é o último que a gente consegue perceber. Às vezes ali dentro já está tudo ficando bacana, mas visualmente a gente ainda não tem essa... a visualização mesmo, né? Ou sensação. Entendi. Certo. Fernanda, em relação à quantidade de horas, de dias aí que a gente deve fazer esses exercícios durante a semana, tem alguma orientação específica? Por exemplo, se uma pessoa faz, escolhe uma atividade mais intensa, ela pode fazer menos tempo, menos vezes na semana, ter um período maior de descanso ou não? Ela fazer diariamente ali por um período X é o mais ideal. Assim, existe uma instituição que se chama American College of Sports Medicine, que é o que dita todas as atividades em geral no mundo, todo mundo segue o American College. Só que o American College tem especificações para o mundo inteiro. Então, por exemplo, quando fala de um adulto, ele fala de um indivíduo de 18 a 65 anos. Então é bem abrangente. Mas o que ele preconiza? Que 150 minutos por semana são suficientes já para começar essas mudanças que eu estava falando agora. Ou seja, 150 minutos é meia hora por cinco dias. Então, se você conseguir de segunda a sexta treinar 30 minutos, você já vai ter essas mudanças. Quando você está começando, sempre comece de forma mais lenta, de forma mais leve e com períodos de descanso mesmo. Por quê? Todas essas mudanças, igual eu havia comentado, principalmente cardíacas, você precisa que seu corpo se adapte até mesmo durante o exercício. Então, não é que eu não faço nada e de repente eu quero correr igual quem já corre há cinco anos. Não, vou dar o meu máximo aqui não. Tudo existe um processo que vem aumentando carga, aumentando as resistências, as velocidades. Mas para isso, claro, determinando isso, um profissional, um personal da área para melhor orientar. Mas para começar sempre de forma lenta. Então, mais uma vez, salientando para quem acompanha aqui em casa, o quanto é importante, né, Fernanda, esse acompanhamento de um profissional. Além de procurar, a primeiro passo, o cardiologista, ter sempre um profissional. Por que eu estava pensando aqui? Às vezes eu procuro atividade física porque eu quero perder peso, mas eu estou precisando talvez de outras coisas. Quem vai me dizer isso é o profissional que vai me acompanhar. É, ele vai te ajudar com relação a isso, sim. Porque a gente começar, muitas vezes a gente tem aquela vontade de falar assim, vou dar uma caminhada. Você não precisa de uma orientação para caminhar, mas você também não vai caminhar duas horas seguidas, né? Vamos ali, vamos caminhar 15 minutinhos hoje, mais 15 minutinhos amanhã. Ah, não, daqui dois dias eu vou caminhar 20. E aí, a partir desse momento que você já está nesse processo de início, buscar a orientação do personal para que você possa também sair de um platô. Porque se você só caminhar 20 minutos todo dia, você vai chegar no platô e não vai melhorar mais. Então, o que a gente pode programar aqui para que você evolua, para que você ganhe força, para que você emagreça, né? Então, para começar sempre leve e depois, sim, a orientação profissional. Certo. Fernanda, você é profissional de educação física, né? Formada e tem alguma área específica que você gosta mais, que você atua mais? Alguma atividade, algum exercício que você tem mais alunos? Conta para a gente. Bom, geralmente, a grande maioria dos alunos buscam pela musculação mesmo. Porque eu acredito que seja uma forma mais fácil, né? Onde os prédios, os condomínios, todos têm suas academias. Ou os alunos já são matriculados em alguma academia. Então, realmente, a musculação, ela é, assim, o carro-chefe dos exercícios. Mas eu, além de personal, eu também sou atleta. Então, na verdade, eu sou triatleta. Então, eu nada, pedalo e corre. Então, eu acabo tendo alunos desse perfil também, principalmente na corrida. Que hoje também já está bem, bem popular, né? A corrida. Ô, Fernanda, e agora você, como profissional, você sabe que a nossa vida é uma correria tremenda. As pessoas sempre têm a desculpa. Eu não tenho tempo para fazer exercício físico. Como adaptar o exercício físico, essa necessidade de sair do sedentarismo, com essa rotina tão corrida que nós temos? É, a gente tem que arranjar tempo. Porque, assim, tem certeza que você conhece alguém, eu conheço muitos, que acordam mais cedo ou vão dormir mais tarde. Ou, às vezes, deixam de fazer aquele almoço de uma hora e deixam almoço ali 15 minutinhos rapidinho para conseguir realizar o treino. Então, realmente, assim, trabalhar 8 horas por dia e ainda treinar, não é fácil. Mas você tem que fazer isso por você, né? Pela sua saúde. Porque, senão, daqui a um dia você não vai conseguir trabalhar as 8 horas porque está faltando o exercício ali para te dar saúde, para te dar disposição. E a vontade e a energia para continuar trabalhando. Então, a gente realmente tem que... É difícil, mas a gente tem que buscar um horário aí. Ótimo. Certo. Fernanda, agora a gente falou, né, sobre as orientações, né, quantidade, o que escolher. E para quem ainda está no sedentarismo, fala para essas pessoas aí, dá uma puxão de orelha aí. Quais são os riscos que essa pessoa está ocorrendo ao ser uma pessoa sedentária, Fernanda? Então, ser sedentária é muito fácil, né, gente? Não fazer nada é muito fácil, vamos dizer assim. E a gente acaba se acostumando também, porque a gente se acostuma com o fácil. Isso é natural. Então, realmente, o início é difícil. Não vou aqui melindrar falando que é muito legal. Não, realmente é difícil começar, como eu já havia comentado. Mas a pessoa tem que pensar muito em si, na sua saúde e na vida daqui 10, 20 anos, 30, dependendo da idade que você tiver, né? Então, para a melhora, principalmente, resposta cardiológica. Provavelmente, a maioria das pessoas que são sedentárias, elas têm um sobrepeso. Então, isso já tem, assim, cargas na pressão arterial, na questão glicêmica, dores nas articulações, né? Então, tudo isso são espelhos da vida sedentária. Então, você tem que pensar em você, na sua saúde e lá na frente. E, Fernanda, isso tudo que você acabou de dizer vale para crianças, para jovens, mas também para o pessoal lá do grupo da terceira idade também, né? Podem fazer. Principalmente. Principalmente. É. Principalmente na terceira idade. E terceira idade, ó, o exercício é musculação. Idoso precisa fazer trabalho de força. De força. Por quê? Porque ele precisa caminhar, ele precisa segurar, né? Com a idade, a gente vai perdendo muita massa muscular, né? Vai perdendo muita massa óssea. E é o trabalho de força, a gente chama, né? A musculação de trabalho de força, que vai manter a força muscular mesmo e a densidade óssea, né? A gente, às vezes, pensa, não, o idoso precisa caminhar, o pulmão, o coração. Mas não, o idoso precisa fazer esse trabalho de força, principalmente pela questão óssea. E hoje já é sabido que idoso tem muitos problemas com quedas, que leva ao hospital, né? Então, ele fica ali acalmado e isso aumenta muito mais as chances de uma piora e até uma decorrência piora. Então, idoso, vamos fazer musculação, trabalho de força. Fernanda, agora na pandemia, principalmente, né? Mas isso já vinha acontecendo até antes mesmo. Muitas pessoas têm feito atividade física acompanhando aí vídeos, né? Na internet, no YouTube, ou seja, né? Aplicativos diversos, tem muita opção, na verdade, né? No Instagram mesmo, né? Muitos profissionais postam esses vídeos. Quais são os riscos? Tem vantagem? A pessoa tem como fazer uma atividade física aí acompanhando esses profissionais que postam esses vídeos na internet? Com certeza é possível, mas acompanha um profissional. Essa é a grande questão. Recentemente, eu repostei um post de duas meninas que foram seguir uma blogueira fitness e foram parar no hospital, né? Então, ah, vamos fazer um desafio fitness. Não, gente, não faça isso. Por favor, converse com seus treinadores, com quem você está seguindo, porque é arriscado, parece uma coisa banal, mas é arriscado dependendo do que você está seguindo, que orientações são essas. Então, se você está fazendo aulas online, porque tem muitas lives, né? E isso é muito legal, muito legal mesmo. É igual a gente falou, é uma proposta a mais, uma possibilidade a mais para quem não consegue. Então, isso é muito legal, as aulas online, mas saiba quem você está seguindo. Isso é importante. E, Fernanda, fazendo exercício, tanto em casa, com todos esses cuidados, mas também, às vezes, tendo a oportunidade de ir para a academia ou ter um profissional lá acompanhando, tem alguma alimentação que eu devo, que é bom ser feita antes da prática desses exercícios? É, assim, na minha linha, eu não recomendo exercício em jejum, né? Entendi. Sempre tem que se alimentar antes do exercício. Mas isso varia muito de pessoa para pessoa, que exercício vai ser feito, que esporte vai ser feito. Então, no geral, quando precisa haver uma mudança de alimentação, vamos buscar a orientação de nutricionista, sim. Ótimo. Certo. Fernanda, uma outra questão, voltando a falar um pouquinho mais dos idosos, a gente tem muitas pessoas aí da terceira idade que acompanham o nosso programa. As caminhadas. Tem muita gente que fala, ah, gente, caminhada não vale nada, né? Aí tem muitos idosos que gostam de fazer aquela caminhada, né? Que fazem diariamente. É benéfico também? Isso a gente pode contar como exercício físico ou entra só naquele ônibus das atividades físicas, como você mencionou no começo? Você pode contar como exercício físico a partir do momento que você não faça tudo igual todos os dias. Então, todos os dias eu caminho meia hora. Há quanto tempo? Há cinco anos? Não, isso aí já não está fazendo diferença para você. Agora, existe uma questão primordial para os idosos que se chama socialização. Porque é a hora que o idoso vai sentar, tomar uma água de coco após a caminhada, conversar, ver, às vezes os netos vão e brincam também. Então, essa questão também é muito importante para o idoso. Faz parte da saúde como um todo, né? Porque não é só o exercício, existe a saúde mental, existe a saúde ali porque está convivendo com outras pessoas. A socialização é muito importante também. Então, se a pessoa se sentir muito melhor porque está tendo aquele momento, então é muito válido sim. Mas na questão de exercício, eu volto a bater na tecla que a musculação seria o ideal. Mas deixa a caminhada lá, porque faz bem como um todo para ele também. Muito bom, Fernanda. Dicas maravilhosas. Eu tenho certeza que o pessoal que está em casa e ficou mais motivado para fazer o exercício físico, a gente precisa cuidar da saúde. Espero que... Pode falar. Não, eu espero que sim. Porque é muito importante. Hoje está tudo muito voltado à estética, mas é muito importante a gente frisar que o ponto é a saúde mesmo. É legal emagrecer? É muito, né? Está ali olhando o espelho, está ficando bacana. Mas a questão de saúde vem sempre em primeiro lugar e é o que a gente quer priorizar sempre. Ô, Fernanda, e o exercício físico aumenta a imunidade, né? A prática do exercício. Com certeza. Então, assim, nesses processos fisiológicos que eu havia citado, o fortalecimento do sistema imune é um deles, né? Então, por exemplo, é muito raro eu ficar doente, assim. Então, você pode conversar com outras pessoas que têm ali um histórico de exercício. Através dos anos, né? Com disciplina. Não é fácil a gente... Porque a gente acaba tendo opções mais saudáveis, né? Porque você está dedicado ao exercício, então você quer se alimentar melhor, você evita certas coisas que todo mundo sabe que não faz bem. Então, com tudo isso, seu sistema imune também é fortalecido. Tá ótimo, Fernanda. A gente quer te agradecer muito, viu? Pela sua participação, orientações e dicas, principalmente, né? Acho que é tão importante a gente falar sobre saúde, né? E sobre prevenção, né? Porque eu acho que exercício físico é prevenção, né? Há vários problemas aí de saúde. Então, muito obrigada. Até uma próxima oportunidade. A gente quer contar com você aqui novamente, viu? Eu que agradeço. Fique à disposição. Uma ótima manhã pra vocês. Fique à disposição.